Nos últimos dias eu tenho recebido relatos aqui no canal de que o mercado livre passará a exigir que todos os vendedores emitam nota fiscal a partir do dia 25 do 6. E isso, gente, provavelmente está acontecendo não porque o mercado livre quer que isso aconteça, não porque eles tomaram essa decisão da noite para o dia, e sim muito provavelmente pelo fato de que o governo está pisando no calcanhar da empresa, está fazendo pressão dia após dia, e chegaram um momento em que eles perceberam que se não tomarem uma atitude, isso vai acabar prejudicando a plataforma. E você, empreendedor, precisa ficar ligado porque a tendência é grande que o mesmo venha a acontecer com todas as plataformas de vendas e prestações de serviços que existem atualmente, como por exemplo, Hotmart, iFood, Uber, 99 Pop e muitas outras. Eu sou o Marlon e esse aqui é o canal Contador do Meio. Seja bem-vindo. Pessoal, sempre que eu faço um vídeo aqui no canal falando a respeito de nota fiscal, vem muitas pessoas me questionar, Marlon, mas o MEI não é isento de emissão de nota fiscal para pessoa física? Sim, gente. E eu volto a repetir para vocês aquilo que eu tenho falado há anos aqui no canal. O MEI não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física, porém o cliente não é obrigado a comprar o seu produto, o Hotmart não é obrigado a te aceitar na plataforma de vendas dele, assim como o Mercado Livre também não é obrigado, e nenhuma outra plataforma, gente, tem a obrigação de te aceitar se você não se adequar às normas deles. Então, a opção que você tem é adaptar-se ou então sair de vez do ramo. Mas não precisa se preocupar, gente, com isso, porque emitir nota fiscal não é bicho de sete cabeças. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma simples e rápida, né, que você tem para emitir suas notas fiscais. E eu tenho certeza, né, que você vai se surpreender com esse sistema que eu vou apresentar aqui para vocês agora, aqui no meu computador. Cada sistema de emissão de nota fiscal, gente, funciona de um jeito. O que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é o sistema online da VHSIS. E eu posso te garantir que dificilmente você vai encontrar outro sistema tão completo, completo, prático, simples e fácil de trabalhar como esse. Além do mais, gente, ele possui uma particularidade que o diferencia, que o destaca, né, de muitos outros softwares e sistemas de emissão de nota que existe por aí. E o mais legal de tudo, né, é que você pode fazer um teste gratuito, sem compromisso, clicando no primeiro link, né, que eu estou deixando aqui embaixo na descrição. Então, vamos continuar, né, o nosso tutorial aqui. Para começar, eu posso usar a guia aqui, acesso rápido, né, para começar a emitir minha nota fiscal. Ou então, né, vim aqui se eu quiser emitir uma nota de vendas, ou aqui em serviços, né, e clicar em nota fiscal, se eu tivesse emitindo uma nota de serviço. Eu vou dar um exemplo para vocês hoje da emissão, né, de uma nota de vendas. Então, vou vir aqui e clicar na opção nota fiscal. Na próxima tela, o sistema exibe aqui o registro de algumas notas fiscais que já foram emitidas ou salvas. Como a gente quer emitir uma nova, a gente vai vir aqui na opção adicionar nota fiscal. O primeiro campo que a gente vai preencher aqui é o CFOP. E eu vou estar utilizando aqui um dos mais comuns, né, que é o venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Então, eu vou digitar aqui, né, as primeiras letras da palavra venda. E vocês vão ver, né, que já apareceu aqui alguma coisa. Vou continuar digitando venda. E apareceu aqui a opção, né, venda de produção do estabelecimento, né, se fosse um produto que eu tivesse, que tivesse sido criado, né, por mim mesmo. E um dos mais comuns seria o 5102, né, que é venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. É aquela situação onde você compra um produto do fornecedor para revendê-lo, né. Eu acredito que a maioria dos microempreendedores trabalham dessa forma. Agora, eu vou selecionar o cliente, digitando as primeiras letras, o nome dele já aparece. Ou então, eu posso vir aqui na opção lupinha, né, para pesquisar. Aí, um detalhe importante, pessoal, é que eu já cadastrei, né, os clientes e produtos aqui dentro do sistema anteriormente, né, antes de mostrar esse exemplo aqui para vocês. Porque o sistema da VHC, gente, ele não é só emissão de nota fiscal, né, é um sistema completo de gestão empresarial. Você pode cadastrar, como vocês podem ver aqui, ó, cliente, fornecedor, produto, serviço, transportadora, vendedor, conta bancária. Aí, você tem a opção aqui, né, de cadastrar contas a pagar, contas a receber. Uma infinidade aqui, né, de opções que você tem para controlar o seu empreendimento. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, gente, a opção aqui de cadastro de clientes. É um sistema, né, muito completo, onde você tem a possibilidade, né, de colocar até a foto do cliente. Inclusive, eu pus uma foto minha aqui, gente, quando eu tinha cabelo, só para vocês verem como eu era bonitão, hein. Aqui, a gente tem a opção de consultar o CPF do cliente lá no Serasa, né, com um simples clique. Mas isso não é assunto, né, para hoje. Vamos deixar para uma outra ocasião, vamos continuar emitindo a nossa nota fiscal. Então, continuando, né, que eu poderia selecionar o vendedor responsável pela transação. E aqui embaixo, a gente vai escolher o produto. Vamos colocar aqui a planilha Relatório Mensal Automático, né, basta digitar, né, as primeiras letras do nome do produto, que ele já vai aparecer, você seleciona. Aqui, mais embaixo, a gente tem a opção, né, de dar um desconto para o cliente, né, em reais, ou então, em porcentagem, vamos supor que eu quisesse dar 10% de desconto para ele, né, já seria calculado aqui, né, e vinha, já apareceria, né, que o valor final da nota. E aqui, a gente tem a opção de informar, né, o valor de frete. Vamos pôr aí que seja de 30 reais de frete. Um pouco mais abaixo aqui, eu tenho uma opção muito interessante desse sistema, que é a questão do pagamento, né, eu posso informar se ele está sendo parcelado ou não. Vamos colocar aqui três vezes, e o sistema já me dá aqui a data de vencimento, né, de cada parcela, e o valor será calculado, né, como vocês podem ver. Basta eu vir aqui, né, escolher a forma de pagamento, né, que vai ser usada, se vai ser um boleto, né, vocês podem ver aqui, gente, que tem, né, com certeza, né, você vai encontrar aqui uma opção que atenda às suas necessidades. Partindo aqui, gente, para a parte de transporte, a gente pode, né, colocar aqui as especificações, né, do produto que está sendo transportado, a modalidade do frete, né, se é por conta de quem está emitindo a nota fiscal, né, no caso, o empreendedor, se é o cliente, né, que está pagando o frete. Vamos selecionar aqui a transportadora, né, cadastrada, no caso meu aqui só tem uma cadastrada, e aqui você coloca a placa do veículo, né, responsável pelo transporte. E para finalizar a emissão da nossa nota fiscal, vamos passar para o último campo, detalhes da nota fiscal. E agora, pessoal, vem aqui uma opção muito interessante, que é o campo observações, onde esse da esquerda aqui, né, vai aparecer lá no rodapé da sua nota fiscal, e esse outro aqui, né, um campo de observação interna, né, para um controle que você deseja, né, anotar aí, né, de acordo com as suas necessidades. Eu acho muito interessante, porque esse aqui não vai sair na sua nota fiscal, e esse de cá, né, por padrão, já vai sair. Outra coisa mais interessante ainda é que você pode configurar uma mensagem padrão, né, eu já cadastrei uma lá, então basta eu vir aqui, ó, mensagem padrão, eu posso vir aqui, né, copiar ela, e clicar aqui também, né, na opção selecionar, ela vai vir aqui para baixo. Mas deixa eu só mostrar para vocês aqui, né, que isso aqui é um dado muito importante, gente, que eu gosto de colocar nas minhas notas fiscais. Como eu disse para vocês ali, quando a gente começou a fazer a emissão, a gente está fazendo uma operação de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Então, eu acho muito importante, né, você colocar no rodapé da nota dados da nota de origem da mercadoria, né, então eu coloco aqui nota de origem, né, o número da nota, de quem que eu adquiri essa nota, a data, a chave de acesso. E aqui, se você for um microempreendedor individual, você pode colocar essa frase aqui, né, contribuinte optante pelo CIMEI, imposto ser recolhido nos termos do artigo 101 da resolução número 140 do CGSN, né, que é uma resolução que eu já abordei aqui em outros vídeos do canal. Tipo de emissão normal, né, e qualquer outra informação que você deseja. Agora, no campo de cá, eu posso, por exemplo, colocar a seguinte informação. Só de exemplo, né, coloquei um lembrete aqui para mim saber que dia que eu devo despachar esse produto para o meu cliente. Mas, como eu disse para vocês, né, volto a repetir, você pode colocar qualquer informação aqui que você achar pertinente, porque esses dados, né, não vão sair lá no corpo da nota fiscal. E para encerrar a nossa emissão, né, você tem duas opções. Salvar a nota fiscal, né, caso você não queira fazer a emissão dela nesse momento, ou então clicar aqui na segunda opção, salvar e já fazer a emissão da sua nota fiscal de imediato. Deixa eu só fazer algumas modificações aqui antes de dar seguimento, porque a nota que eu estou pretendendo emitir é um pouco diferente desse exemplo que eu estou dando para vocês. Correções feitas, vamos continuar clicando aqui em salvar e emitir. E agora o sistema apresenta aqui para mim uma tela de conferência de dados, informando que todos os campos foram preenchidos corretamente. E caso houvesse, né, algum preenchimento que impedisse a emissão da nota fiscal, apareceria uma mensagem na cor vermelha e você teria que fazer a correção antes de dar seguimento. Para finalizar a emissão da nossa nota fiscal, vamos clicar aqui no botão emitir nota fiscal. E a partir do momento que eu clicar aqui no botão ok, o sistema vai fazer a impressão da nota fiscal. E em poucos segundos ela vai estar disponível para você imprimir e entregar ao seu cliente. Eu não vou poder fazer isso agora, né, então vou clicar aqui no botão cancelar e vou salvar essa nota para mim fazer a emissão dela posteriormente. Beleza, pessoal? Então, como vocês puderam ver, com esse sistema você vai conseguir emitir suas notas fiscais de forma muito prática, rápida e eficiente. E aquele detalhe que eu mencionei no início do vídeo, que diferencia o sistema da VHC dos outros, é a questão do suporte técnico. Com a VHC, né, você vai ter a ajuda de um profissional sempre que precisar utilizar o sistema, né, na hora de fazer qualquer cadastro, emissão de nota ou utilizar qualquer recurso disponível. Lembro mais uma vez, né, que para você fazer um teste gratuito do sistema, é só clicar no primeiro link que eu estou deixando aqui na descrição. E lembro ainda, né, que o sistema da VHC não é só emissão de nota fiscal, ele também possibilita que você controle estoque financeiro, vendas, contas a pagar, contas a receber, gente, uma infinidade de recursos que vão ajudar você a manter a sua empresa muito mais organizada e evitar também, né, que você tome prejuízos. Beleza, galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula do canal Tenha Renda!